As noites mais quentas do ano estão de volta. Noites de Verão 2015 Quarta-feira, 26 de Agosto, na Praça de Touros da Póvoa de Varzim. A temperatura vai subir com Academia Arte Dança Neno Lourenço Foste tu Quem me deu mais amor Me fez esquecer a dor Por ti voltei a amar Porque foste tu Nelo Silva Que bom, que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Que é que bom Fim de semana vamos arrastar o pé Márcio Conforti Bum, bum, bum Bum, bum Joga a mão pra cima e vem abalançar Bum, bum, bum Bum, bum Mexe a cintura e dança sem parar Léo e Leandro Eu já fui de loira Eu já fui de morena Eu já fui de grande Também já fui de pequena Eu já fui de algumas Que até me dava dó Eu também já fui de três E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no burrito e lá vou, burrito, ai ai burrito, ai ai burrito, ai 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 E Zé Amaro Essa menina quase me enlouquece, bate tão forte o coração por ela, sonho ser dono da sua fazer, vou pular a cerca, vou dormir com ela, pioriei Noites de Verão, Organização Onda Viva Bilhetes à venda na Rádio Onda Viva por apenas 3€ Na Ticket Line ou na Praça de Touros no dia do espetáculo Noites de Verão 2015 A partir das 21h30